Fala rapaziada, fala pessoal, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Família, vamos continuar a nossa série aqui de God of War, Ragnarok. Estamos chegando aqui, estamos chegando não né, já estamos aqui no Bosque de Fel, estamos jogando com Atreus. Nossa, a jogabilidade dele está ótima, eu curti bastante jogar com ele. Infelizmente a gente descobriu aí a profecia né, o destino do garoto aqui vai ser meio cruel. Espero que a gente consiga mudar isso, porque porra, se isso realmente acontecer, vai azedar o pé do frango né, então vamos fazer de tudo aí para a gente mudar esse destino. Então rapaziada, sejam muito bem-vindos aí tá, espero que estejam gostando. Caso você seja novo aqui no canal, satisfação enorme aí, muito prazer, eu sou o Júnior. Já vai deixando aquele like monstro, que isso ajuda demais aqui no canal. E se você gostar do nosso conteúdo, já se inscreve aí para você não perder os próximos, beleza? Então rapaziada, fica todo mundo com Deus, tá? Seja muito bem-vindo e bora curtir aqui a nossa série, porque ela tá insana, guys. Vamos até aquela borda. Taka-u-pam-dum. Mais frutas. A gente não precisa, mas dá pra pegar. Como sabe quando tão maduras? Meus pais me ensinaram. Meio que tem que adivinhar. Então você não sabe tudo o que vai acontecer. As coisas maiores eu sei. O que é o que é? O que é o que é? A Yala não vai passar por ali. Pegar ingredientes, alimentar os animais. Faz isso todo dia? Se eu não fizer, eles morrem. Parece muito pra alguém da sua idade. Da nossa idade. É, certo. Numa das últimas conversas que eu tive com o meu pai, ele me pediu desculpa por não ter me protegido. E por eu ter crescido tão rápido. Pelo menos ele se desculpou. Pais sabem se expressar, né? O que é? Bela vista. Calma que vai ficar bem melhor. Alfa! Calma que vai ficar bem melhor. Calma que vai ficar bem melhor. Ah, um mestre da enganação. Calma que vai ficar bem melhor. Ué, se eu precisar, tipo, consertar meu arco e tal, eu posso... Sim, tem umas coisas na minha caixa de ferramentas ali. Aliás, deixei uma coisa na caixa de ferramentas pra você. Nos encontramos perto da Yala quando quiser ir. A gente pode ficar um tempo aqui? Sim, o quanto você quiser. Tchau. 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 E aí, qual é esse? Eu pintei esse com a minha avó. Eu não era tão boa antes. E agora? Ah, o seu pai é artista também? Não. Eu peguei essa. Tem outra adiante. Pega só o que precisa. Viu? Não precisa disso. As raízes saem fácil. Ali. Só tira um pouco. É só torcer e puxar. Assim? Exato. Estamos chegando! Estamos chegando! Tem mais raízes por aqui. Ela não gosta de mim, né? Gosta sim. É que, além de mim, a única pessoa que ela conhecia não é minha. Droga! Não come! Loki! Demonstra o lobo! Isso aí! Boa! Toma! Toma! Um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Tudo bem? É estranho quando eu mudo. Tipo, eu perco o controle. E não quer perder? Que elfa! Pelo menos tem raízes aqui. Vai recolhendo elas enquanto a gente procura uma saída. Não usa faca, lembra? É. Não foi uma perda total. Eu te ajudo! Vamos lá! Não! Calma! Espera! Eu te ajudo! É? Não vou arrancar raízes por um tempo. Não foi você. Oh, parece que eles abriram um caminho por ali. Vamos alcançar a Yala antes que eles voltem. Hum, hum. Você tá bem. E você, Loki? O que você sente quando você... Só... Raiva. Essa raiva fez uma parte sua libertar a fúria do lobo. Será que você não tem que parar a parte que guia ele? Como? Você pode lutar com várias emoções no seu coração. Não só a raiva. Se ela te descontrola, a outra pode te ajudar a te controlar. Espera. Uou! Você gostou, não foi? Talvez. Voltamos. É. Vamos deixar as raízes nesse balde aqui à esquerda. Aí, eu quero te mostrar só mais uma coisa. Você tá bem? Tô. É só que... É melhor a gente voltar em direção à... Por aqui. Vamos ficar aqui mais um pouco? Acho que eu quero... Sei lá... Arrumar umas coisas. Sim. Você se transforma em algum animal? Ainda não. Mas isso talvez seja possível pelo seu lado deus, não o gigante. Ah... Mas obrigada por lembrar. Desculpa. Brincadeira. Pelo túnel à direita, Yala, é pra lá que a gente vai. Ah... Sem saída. Foda. Eu gostei desse feitiço. Ele esconde bem esse lugar. Foi por isso que eu e meu pai não achamos mais gigantes quando viemos. O que é a alma? Então... Que alma é essa na sua faca? Quê? Tem... Tem uma alma... Dentro da sua faca. Você não sabia? Não. A alma de quem? É melhor deixar ela onde tá até você descobrir isso. Como... Eu não saio por aí roubando as almas dos outros. Que alma! A alma não tem tempo pra se mexer. Tá fazendo o quê? Relaxando. Vamos ver quantas vezes pula. Você quer tentar? Parece fácil até. Quer ajuda? Não. Acho que eu entendi. Que tal... Uma. Tá rindo de mim, é? Eu não tô rindo de você. Eu... Não tá? Tô rindo da situação. Tá bom. Talvez... Eu precise de ajuda. Você consegue. Joga mais rente. Você só tem que soltar a pedra no tempo certo. Certo? Certo? Olha isso. Desperta o lobo! Mas soube o seu controle! Eu te ajudo! Vai! Não! Ah... Ah! Ah! Calma! Calma! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bara Gigantes Elas eram dos gigantes? Elas são os gigantes Tiveram que escolher Entre ficar em Jotunheim Esperando Odin invadir Matar todo mundo Ou então se esconder Meu pai ajudou a pôr as almas nas esferas E antes de morrer Entregou elas pra mim E foi aqui Que acharam paz Agora são sua responsabilidade Tem certeza? Bom Foi a visão da minha mãe Quando a hora chegar Vai saber o que fazer com elas E quando é isso? Eu não sei Vamos voltar E isso é Muita responsabilidade É sim Mas é sua Oi, você tá bem? Tô Mas pra mim Esse é o fim Eu acho Agora que isso tá com você Meu papel nessa história Acabou Podia vir comigo Pra enfrentarmos o Odin juntos Se fosse pra lutar junto com você Se fosse pra lutar junto com você Eu não ia desaparecer da droga do mural No meio da história Entendi Bom Melhor deixar eles juntos Não acha? Vai, vambora O pico mais alto dos reinos A última vez que eu estive em Jotunheim Foi com o meu pai Conhece os dedos do gigante? Eu espalhei as cinzas da minha mãe lá Parece que faz tanto tempo Pô A sua história não tem que acabar Só por causa de um mural idiota Eu sei Quer dizer Eu tenho planos É só que A parte dos gigantes acabou O que isso me torna? Uma amiga? Pera, sentiu isso? Sentiu o quê? Me ajuda aqui É melhor a gente voltar até a Yala Tem alguma coisa estranha Yala? Ah Angry Buddha, me ajuda Ah Ela tá bem? Vixe Loki O que tá acontecendo? Tá tudo bem Eu dou conta Vai ver a Yala Eu vou dar uma volta Calfa 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 O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vim para o que? Ah, ah! Ah... Ah! 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 Vamos achar o resto. Tive uma ideia. E se você viesse comigo? Pra onde? Midgard, os outros reinos, qualquer lugar. Não é uma boa ideia. Os animais precisam de mim, mas... foi gentil da sua parte. Pronto. Acho que tem outro por perto. Vai ajudar. Deixa comigo! Ouvir um olhinho por perto. Só tenho que saber como chegar lá. E isso. Taca! T digamos! Não. Pega essa! Não devem restaurar. Não devem restaurar. Não devem restaurar. Ah, 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 ah. Dá pra enxergar de novo! Deixa comigo! Elfa! Qual é a sua... ...cor favorita? Eu tenho que escolher uma? Se tiver mais de uma, não. Não. Tudo bem. É... azul. Não, não. Espera. Verde. Ai, mas amarelo é tão bonito. Ah, é? Mas como é que eu posso esquecer o vermelho? É bem mais frio aqui. Você não viu em Midgard. Elfa! Prontinho. Prontinho. Acho que tamo perto de outro ninho. Já comigo. Nu! Pega essa! Não! Não! E aí? Não! 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 E aí 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 Acho que acabou Valeu se sente melhor Um pouco Vamos voltar É fácil se perder aqui né Ah relaxa A gente se vira Que cheiro estranho Deixa comigo De água velha Ah Que gelpa Beleza Tá pronto E aí Como vai campeão Hehe Ah Ah Não a Bergzira não Está pra entender Porque estão com raiva Destruímos os ninhos Foi necessário Ela não tem porta E aí E aí Eu te ajudo Eu te ajudo Eu te ajudo Eu te ajudo Yopa Retaca E aí Ah E aí Ah Pega essa Ah Não Ah 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 Ah, o que é isso? Deixão comigo! Espialfa! Seu você vai te sair players? Franken!' Perceba! Você tá bem? Tô. E você? Pronta pra ir embora. Vamos pra casa. Sabe, eu achei que saber meu destino ia mudar alguma coisa. Mas eu ainda sou só eu. Foi assim com você? Você sempre vai ser você, Loki. Só tenho que começar a aceitar isso. E você conseguiu aceitar? Eu achei que sim. Mesmo caminho de volta? Não. Ao redor do sumidouro. É mais rápido. Ah, eu queria te perguntar. Sua mãe tinha visões. Todos os gigantes preveem o futuro? Alguns sim. Com sonhos. É mesmo. Eu sonhei com o Thor uma vez. Thor? E se realizou. Ele apareceu na minha casa. Apareceu? Pra mim, parece mais um pesadelo. É. Foi tipo isso. O que é isso? Vagalumes? São perigosos? Essa é boa. Até que é legal. É. Na hora certa. Do que? Ah, nossa. Eu sei que as coisas andam estranhas. De várias formas. Mas tô feliz que você veio. Eu também. E aí Amém. Amém. Vamos, garota. Você consegue. O que tem aqui? Um atalho. Boa, garota. Você consegue, Yala. Eu acredito em você. A Yala tem que descansar. Eu falei sério antes. Sabe, sobre as suas pinturas. São muito boas. Tá tentando me animar? É. Tá funcionando? Pergunta de novo, hein? Até que enfim. Mas o quê? O que é? Não adianta reclamar. Agora. Droga. Quem era aquela? A Krila. Ela... Que o ovo. O que houve com ele? Eu... eu não... sinto nada. Não tem nada pra sentir. A Krila afugentou a alma dele. Família, próximo episódio a gente continua, tá? A gente vamos resgatar o nosso lobo. E se a gente enfrentar a Aguila, melhor ainda que a gente já elimina o mal aqui do Bosque de Ferro. Beleza? Então, pessoal, espero que tenham gostado, tá? Satisfação enorme mesmo. Muito obrigado de coração. Fica todo mundo com Deus, tá? Forte abraço. Tamo junto. E é nóis.